Bem-vindos ao FUTHUMPER e hoje nós vamos conhecer a cozinha do Giacomo Carandini. Se você está procurando o restaurante do Giacomo Carandini, bem, na verdade ele não existe. O que existe é o anti-restaurante. É um conceito para afastar um pouco dos restaurantes tradicionais e receber as pessoas num clima mais casual. Se você quer se informar um pouquinho mais, é só curtir a página do Giacomo que eu vou colocar o link aqui na descrição. Aí você pode curtir a página e acompanhar sempre que tiver evento. Os eventos acontecem esporadicamente. Bom, esse aqui é o prato de entrada, salada caprese. Aparecei no vídeo, é que está bem bonito. Eu nunca imaginei que eu fosse provar só um tomate assim, que fosse tão gostoso. Bom, eu vou provar aqui agora o nhoque. Ninguém pode saber que você está comendo chocolate? É escondido. Cordeiro, nhoque e... É um pesto de hortelã. É um pesto de hortelã. Pesto de hortelã. Tá. Tá. Muito bom. Bem gostoso. Bom, esse aqui, ele é parecido com o creme rosé, mas ele é o creme da Florence. O que eu tô aqui fingindo, ele tem uns gostos mais cítricos. Tem laranja, o que mais, Jacopo? Porque tem limão e... Amistadana. Amistadana. Limão C, né? Então ele deve ter um gosto bem mais cítrico. E, tradicionalmente, tem que dar aquela batidinha. Bem-vindos ao Food Hunter. E, hoje, nós vamos conhecer o Giacopo Carandini. Não! Não! Não!